Se por acaso veio buscar alguma coisa que esqueceu aqui, porque eu não encontrei nada seu aqui. Até faxina a Roseli já fez, depois que você saiu daqui há três dias atrás. Eu não esqueci porcaria nenhuma, não. Não adianta você vir com essa e botar a mão nas cadeiras, de subir nas tamancas pra cima de mim, que eu não tenho medo de cara feia de mulher, não. Shhh, baixa a voz, calminha. Que a Joyce não tá aqui pra aliviar a sua barra, não, tá? Eu sei que ela não está aqui. Ah, sabe, é? Sabe como? Tá grampeando o meu telefone, como é que é? Ela me telefonou, me disse que ia sair e depois ia ao cinema. Viva! Já que ela não dá mais satisfação pra mim, que dê pelo menos pra você, né? Larga essa banana aí! Que modos são esses? Tá estragando a banana aí! Tá estragando coisa nenhuma, deixa essa banana aí! E mesmo que esteja, o que que você tem com isso? O que que tá acontecendo, hein? Você veio aqui pra me atazanar a vida, me estragar a noite depois de um dia maluco, em que eu trabalhei debaixo de um sol de 40 graus? Ou será que você veio aqui pra comer uma banana? Vai, tô perguntando! Quem tá perguntando sou eu, Helena. O que que tá acontecendo com você? O que que há? O que que há é que eu tô por aqui, até aqui desse seu jeito de machão de beira de praia, de paz tremado, que depois de três meses sem nem sequer olhar na cara da filha, de até mesmo humilhar a menina na frente dos outros, aparece aqui como um Deus glorioso, que descesse dos céus pra dar uma colher de chá pra esses pobres mortais. É isso! Eu não engoli, não! Aquela sua chegada aqui com a Joyce, me olhando por cima, dando ordens numa casa onde você não mora há muitos anos, dizendo que tava certo, que tava errado. Eu fingi que engoli, entendeu? Pra poupar a Joyce. Apesar dela não fazer isso pra me devolver o carinho, ao contrário, me afronta, me magoa, me pisa. Tô pra conhecer uma filha mais amada e ao mesmo tempo, talvez por isso mesmo, mais ingrata do que a Joyce, viu? Você tá com ciúme da Joyce comigo. Uma banana pra você! Uma banana pro meu ciúme da Joyce! Uma banana, entendeu? Que você é pai de sábado e domingo. Eu sou mãe de todo dia! Do resfriado, da tosse, da dor de ouvido, da cólica! É pra isso que você veio aqui sem ser convidado? Pra me dizer que eu tenho ciúme da Joyce? É isso, é? Tia Helena? Oi, amor. O que foi? Minha mãe tá querendo saber se vai se o véi demorar muito. Eu tô com fome. Não, querida. Eu não vou demorar, não. Aliás, por mim, se dependesse de mim, eu já estaria lá e não aqui, perdendo o meu tempo. Como é que é? Estão me esperando pra jantar. Você ouviu muito bem. A menina tá com fome. Olha aqui, Helena. Eu vim aqui falar com você numa boa. Achando que a gente podia se entender pelo menos até o nascimento do bebê da Joyce. Ah, o bebê da Joyce agora ficou sendo a prioridade máxima da sua vida, né? Ficou sendo, sim. Por quê? Ficou sendo. Eu quero que as coisas aqui dentro dessa casa, Helena, andem em paz, em tranquilidade, em ordem. Pra que ela tenha um final de gravidez, a nossa filha, tranquilo e feliz. Isso é muito ridículo mesmo. Você não percebe que está chegando tarde à festa? Chegando tarde, querendo encontrar todo mundo te esperando pra cortar o boca, tá? Parabéns. Tirar as fotos e entregar os presentes. Mas não vem, não. Você pode representar o seu papel de pai, sim, que vai ser muito bom pra ela. Mas é só. Não vem da palpite dentro da minha casa. Querer dirigir, querer governar a minha vida, porque eu não vou deixar.